Meus amor, a Italínia de Rio das Oças tá com lançamento, meus amor Cores novas, novos móveis Olha só, meus amor, você parcela em até 12 vezes Com o primeiro pagamento só em 2020 Tá esperando o que, meus amor? Vem logo fazer suas compras na Italínia Acho que eu tenho que pagar a multa da bicicleta que eu peguei aqui Porque tem que ficar 3 horas com a bicicleta na rua Aí você tem que apresentar ela Se você quiser sair de novo, você pode até sair Mas você tem 3 horas pra entregar a bicicleta Não saio sozinha mais de bicicleta, acabou Já é a terceira vez hoje que eu me perco na cidade Só porque eu entrei uma rua Uma rua antes que eu tenho costume de entrar Parece um labirinto, parece um quebra-cabeça Aí você vai e você se perde Fiquei perdida aqui de novo De novo, não sai sozinha mais Porque não é que eu sou esquecida Aqui eu não gravo não, aqui as ruas parece um quebra-cabeça É tudo baixada E as ruas são muito parecidas Então você entra Você entra, mas pra sair é um sacrifício Agora Vou chegar em casa Troquei a cortina da janela da sala Ela tá bonita Olha lá Troquei a cortina da janela aqui Ficou bonita Ficou bem bonita lá Aqui de baixo mudou uma pessoa Agora eu tô chegando Pra ainda estar doido Querendo perguntar cadê eu Tô na minha cozinha toda E já tô separando tudo Tirando tudo Coisa de geladeira Deixando a minha cozinha toda desocupada Gente Pra poder Que amanhã chega a cozinha Né Então pra gente não ficar esbarrando Nessas coisas assim Vai montar as coisas Trabalha mais à vontade Mas quando caiu as coisinhas da geladeira Então eu tiro tudinho Já guardo na vasilinha Boto na vasilinha Que depois que acabar o serviço aqui A montação das coisas Eu boto tudo de novo Hoje eu tenho que deixar a cozinha toda desocupada Inclusive Quando a cozinha chegar Então ele vai ter que melhorar ali Porque ele não Tá tomando medicamento Mas tá com o corpo todo doendo Mesmo assim ele ainda tem que sair Pra entregar as empadas Porque eu vou fazendo uma coisa Daqui a pouco impede Daqui a pouco tu pede É assim Agora mesmo Daqui a pouco o pessoal Começa a chegar do serviço Começa a pedição Pedição de empada Hoje eu tô tirando esses bichinhos todos Essas coisas Olha o que eu fiz Eu tenho um pote desse aqui Que eu coloco chocolate Eu peguei o pote com a mostarda Coloquei em cima da geladeira Pensando que era a mostarda Pensando que era o chocolate e a mostarda Hoje tá quebrado Nunca vi tão emulado assim Então tá que tá Eu tô tomando remédio direitinho Porque eu fiquei um pouco gripada Mas graças a Deus Tomei o remédio Já logo Já logo Fiquei bem Agora Eu tiro essas coisas Todas daqui Bota pro quarto lá Que amanhã Eu não sei a hora Que a cozinha vai chegar O móvel Vai chegar a mobília Meus amores Então a mobília Ela chega desmontada Aí Ela chega Um dia depois No outro dia Começa a montar Leva dois dias pra montar Daqui a dois dias Já vai tá tudo montando Mas eu vou mostrar pra vocês A hora que eles começarem a montar Que chegar os móveis Vocês vão ver tudo Quer dizer A máquina dali Não vai ser preciso tirar Não vou tirar Na hora eu protejo Só a parte do vidro Da máquina de lavar A geladeira Também não vai precisar Tirar daqui A única coisa Que vai ser arrancada Vai ser essa pia Com esse armário Mas aqui já tá tudo desocupado Eu só deixei aqui O óleo O azeite aqui embaixo Que eu vou tirar agora à noite As gavetas já estão desocupadas Esse armário vai sair Caiu o tonho No caso Eu tiro ele amanhã O tonho tirando Aí Já fica tudo desocupado E o tanque também Vai ser tirado Eu tenho que ver Como é que vai ser Se eles que vão tirar O tanque Se é o tanque Vai ser tirado Vai ser colocado fora a fora Uma pedra daqui até lá Tem que comprar uma peça também Pra essa máquina Pra ela ficar certinha Não ficar aqui no meio Que ela fica aqui Mas tem uma outra instalação Lá no canto O tonho vai adaptar Vai adaptar o cano Que joga água fora Naquele cantinho lá Pra ela poder ficar certinha ali E hoje Hoje Quer dizer Agora tem pouca coisa Pra desocupar aqui Mas eu vou desocupando As últimas coisas Quero mostrar pra vocês também Meu amor O macacão Que a Cris me deu Que eu queria mostrar Depois vocês viram como Eu vou mostrar na mão Já pra vocês Uma graça O macacão É tudo Bonito mesmo Eu usei já Inclusive Eu acho que eu viajei Até vi com ele De viagem Aí Não gravei Que nós chegamos cansados O macacão Nós quero mostrar pra vocês Daqui a pouco Eu já vou mostrar Vou pegar ali Pra vocês verem Mas antes Vou preparar um caputino Que ninguém é de ferro Meus amor Mais esse caputino Pra vocês verem Vocês verem Que delícia Vocês botaram o potinho Pra botar na mesa Do café de vocês A minha Uma das minhas pedrinhas Já falei com vocês Do aniversário dela ontem Eu tava conversando Que a Criscia hoje A Criscia achou melhor assim Meus amor Ela fez aniversário Então a Criscia não vai Cortar o bolinho dela Assim Porque foi ontem Não vai cortar o bolinho dela agora Aí eu falei com ela Na semana do feriado Nós vamos em Friburgo Aí podia Aí a Criscia vai cortar o bolo Pra tá nós tudo junto Aí vai Já comemorou Igual eu falei com vocês Mas nós vamos cortar um bolo lá E nós vamos pra lá Eu conversei com ela hoje Vou pegar o macacão Vou fazer o taputino aqui Pera aí O macacão é assim Meus amor Ó Ele é de Ó Manga curta Assim Ó Aí aqui Ó Olha a frente E aqui embaixo Ele é largo Olha a perna Ó Olha Fica lindo no corpo Eu tô nem vou usar ele uma hora Pra vocês verem Ele parece que é Ele é esporte É um macacão esporte Tá muito bonito Você pode botar com tênis Eu usei ele com tênis Se tiver frio Você bota um casaco Grande Por cima Eu tenho um casaco Também Eu tenho um casaco Vocês já viram Preto Ele é aberto É tipo um sobretudo Assim que o tecido mais fino Pode botar por cima dele Fica muito bonito Você tá sempre arrumado Muito chique Falei capaz que eu deixava Dá umas Volta Que esse macacão Falei Aí eu já usei ele Que eu vim com ele Depois eu lavei ele na mão Pra não pegar pelinho na máquina E pronto E peguei e guardei Vou mandar uns beijos Especial aqui Tem tanta gente Meus amores Tanta gente Querendo falar comigo As pessoas ficam até aborrecidas Quando elas não conseguem falar E como é muita gente Você não consegue falar Com um monte de gente Com todo mundo Tem vezes que eu tô falando Com 10 pessoas De uma vez só A Lídia Santos Tá fazendo aniversário hoje Um beijo com carinho Com carinho não Com muito carinho Ela falou Dona Rúbia Tá precisando de um carinho Com muito amor Com muito carinho Com muito gosto Com muito prazer Eu te mando esse beijo Esse feliz aniversário Um beijo pra você Te amo muito Minha flor Thaís Oliveira Monteiro Ela só tem 12 anos Meu amor Ela é de Pirituba São Paulo Um beijo pra você Minha florzinha linda Um beijo pra Márcia Que mora em Judinha Aí São Paulo Mira Oliveira Tá Ela acha que o canal dela É Mira Oliveira Tá Acho que ela tem um canal Mira Oliveira Ela botou Mira Oliveira Embaixo Na coisinha Onde No comentário do vídeo Tamira Oliveira Tá E a Bete Barbosa Que ela falou Que quando vir Macaé Vai vir aqui me ver Bete Barbosa Um beijo pra você Deus abençoe A minha flor Agora meus amor Tem que praticamente Eu tenho que quase Eu tô quase tendo Que marrar O Toi Vai levar Eu tô indo ao hospital O Toi Tá todo doído Tá entregando as coisas Mas tá todo ruim Com o caído mesmo Ele não é de cair E Não vai Não vai no médico Não adianta Só se marrar Ele levar Aí eu vou lá As pessoas Tão mandando mensagem Pra mim Vai ele no médico Essas coisas todas Tem que ir Pra tomar o medicamento Certo também Senão não aguento Enquanto isso Eu vou acabar De ajeitar a minha cozinha Porque Enquanto ele decide Se vai Se não vai Tem que tomar cuidado Que eu já comecei A engordar de novo Começou esse friozinho Deixa eu falar com vocês O resultado Dos meus pés de galinha Meus amores Pés de galinha Aquelas pintinhas Alta pretinha Aqui Já sumiu Praticamente Tudo Sumiu tudo Ela tá caindo Aí fica um monte De pontinho branco As do lado de cá Aqui tava cheio Você passava a mão Assim ó Ó Tava cheio Se eu não me engano Já caiu tudo Caiu quase tudo Né o tudo Caiu tudo Faltou umzinho só Gente caiu tudo Aqui Aqueles pés de galinha Que tava aqui ó Ficou uns pontuzinho Branco ó Onde tava os pés de galinha Caiu os pés de galinha Todinho Do rosto Limpou meu rosto Nessa parte Limpou meu rosto Nessa parte Tonalizou a pele Do meu rosto Doutor Clonidual Do Oliveira Ó Um beijo Meus amores Amei Um beijo Também Pra Paulinha É Peraí Pra Paulinha Just Paulinha Body piercing A Paulinha Beijo Paulinha Beijo Cris Beijo meus amores Aí todos de São Paulo Aí Um beijo pro dono Da padaria Lá É É Como é que é É Peraí que eu vou lembrar Não Biograno Biograno Acho que é Biograno O nome da padaria Do moço Gente Gente do céu Que pizza Que Aquela carne Que nós comemos lá Que prisão de parma Coisa deliciosa Já tô com saudades Tá igual criança Ali que não quer Não quer Comeu a comida Comeu praticamente A comida A garganta doendo Entalado Engoliu a força Praticamente A comida E Eu falei com ele Então o segredo É você tomar os medicamentos Direitinho Né Pro médico passar Né Passar Talvez o médico Vai ter que passar Até antibiótico Ele tá tomando Um anti-inflamatório Um anti-inflamatório A gente consegue comprar Sem a receita Mas antibiótico Não pode Tem que ser Com consulta médica Então eu falei com ele Pelo menos Se alimenta direito E agora Tá ali Temando Tá igual criança Temando Que não quer tomar Um abacate com leite Falei vai tomar Vai tomar um pouquinho Vai tomar pelo menos Uma copada Pra ele ficar bem Ó Comprei um abacate Eu comprei um abacatinho Aí eu vou pegar E vou fazer com leite Vou bater com leite Pra ele Pra ver se ele toma Tá falando ali Que não vai tomar não Eu sou uma mulher De 40 anos Tá igual Com as crianças Que ficam doentes Caso Que você tem que Contar um monte De historinha Pra fazer com ele Mas vai ter que Se alimentar Porque Ele tá acostumado A se alimentar bem Aí de repente A gripe chega A pessoa começa Começa a fechar a boca E ele pode comer Essas coisas Porque ele é magro Ele pode comer Ele pode tomar Uma vitamina de abacate Com açúcar Com leite Sabe o que seria bom Eu botar aqui Nessa vitamina de abacate? Mel Mel A Cris tava falando Pra mim Que o bom É você botar Que o tiro aqui Limpa todo o catarro Do peito Não sei se vocês sabem Meus amor Mel Você cozinha um abacaxi Com mel Com um copo de mel Você bota o abacaxi Todo picadinho Com um copo de mel E vai tomando Aquela aguinha Desse Desse Do abacaxi Com mel Diz que limpa O pulmão Da gente Todo de gordura Já fica a dica Aí pra vocês A Cris falou Que limpa tudo Eu não fiz ainda Por quê? Porque eu tenho Que comprar o mel E é bom Que a gente acha Mel bom Sabe aonde? Na feira Meus amor A gente acha Mel bom Na feira Então eu não fiz Ainda Porque Eu preciso Comprar o mel Mas vou Ver se eu faço Vocês fazem aí também Faz pras crianças Não precisa dar um monte Vai dando aguinha Que limpa o catarrinho Do peito Das crianças Tudinho Nosso também É pra adulto É pra criança Vou fazer também Vou fazer pra mim Vou fazer pra Tonho Que teve uma vez Que eu fui no médico E eu tava com uma manchinha No pulmão Catarro mesmo De gripe Depois eu peguei Comecei a tomar Os remédios direitinho Sumiu O Tonho deve estar Com isso também Porque ele respira A fundo dói Então eu falei Então abre o olho Então tem que ter cuidado Aí eu vou fazer Pra ele se alimentar Mesmo só Mas De repente Se ele tiver bom Me levar Porque eu tive que ir na rua Eu me perdi Porque o Tonho tá ruim E o Tonho tava No lombeiro danado Aí eu fui na rua Nisso que eu fui Me perdi na rua Fiquei quase três horas Por pouco Eu tinha que pagar Essa multa Tinha que pagar Porque aqui Se você passar da hora Você tem que pagar a multa É rega do condomínio Três horas Que a bicicleta Passou É multa Abacate é bom com limão Mas como eu botei leite aqui Eu que não vou botar aqui Esse copom aqui Nosso aqui Ele dá Mais ou menos Meio litro Meio litro de líquido Ele é enorme Se você for tomar um suco Na hora do almoço Esse copo aqui Meio copo já basta Se você botar Parece que você tomou Um litro Um litro de vitamina Das coisas disso aqui Tá? Viu meus amores Um bocatinho Da minha parte Da noite Que eu estou fazendo Tá? Ó Um beijo Com muito amor Com muito carinho Deus abençoe meus amores Boa noite de vocês Tá? Um narizinho Meu nariz Coloca a pontinha Para cima Agora As casquinhas Estão saindo Dessa parte Aqui ainda Ainda tem casquinha Ainda tem casquinha Para sair Saiu um monte Mas ainda tem mais Daqui a pouco Minha pele Vai estar mais Mais bonita Porque Ela vai estar Toda tonalizada Direitinho Estou passando Protetor Tudo direitinho Tá? E daqui a pouco Está melhor ainda Ó Dormem com Deus Meus amores Boa noite Boa noite